Eita! E aí, DJ Caio Passi, tio? Não foi o que, mano? Cheirinho de gramado! Faz uma barata no canal pra ele! Deixa o like e se inscreve no canal! Ó, ó, e o Bahia balançado! E vai pra todos os parceiros, hein? Os que joga de verdade não, que paga de boliro! Vai, sai, sacanagem, vem na bolilagem! Vai, sai, sacanagem, vem na bolilagem! Vai, sai, sacanagem, vem na bolilagem! Quando o vídeo faz o bim, é na uma pintadinha! Quando o vídeo faz o bim, é na uma pintadinha! Quando o vídeo faz o bim, é na uma pintadinha! Vem o chapéu, faz a firulinha, dá uma tabaca, uma caneta! Ó, ó, agora é o que eu tenho dado! Vai, sai, sacanagem, vem na bolilagem! É muita bolilagem no canal pra ele! Ó, ó, tô aqui joga de verdade não, que paga de bolilho! Vai, sai, sacanagem, vem na bolilagem, vem na bolilagem! Vai, sai, sacanagem, vem na bolilagem! Já, vêm na bolilagem! Quando o vídeo faz o bim, é na uma pintadinha! Vai, vai o chapéu, faz a firulinha, dá uma tabaca, uma caneta! É, haha, defendeu no estado, hein? Vai ao chapéu, faz a filoninha, dá uma tabá com uma canetinha! Tô de peco, agora é o DG da vaca pra acabar uma foto! A DJ caiu para a luz! Que que era esse? Que é esse gramado de campeão? Que foi Thiago, Bernadeu? Ah, ainda não com os melhores de trade, mas ficou meu, Cristiano Baianaldo! Ora, pois, banheirista literário natural!